Silatura Koglu é realmente uma garota muito talentosa e inteligente. Ele defendeu persistentemente suas conquistas, honestidade e honra, e nunca se curvou diante daqueles que caluniaram sua reputação. Ele dá um grande exemplo ao superar todas as dificuldades que encontrou com o próprio esforço, sem mentir ou enganar. Em cada esquina sempre tem gente caluniando ele e falando da sua incompetência. No entanto, os fatos virão à tona mais cedo ou mais tarde. O tempo colocará e colocará tudo em seu devido lugar. Durante este processo, a determinação e a veracidade de Silat permitiram-lhe enfrentar aqueles que a caluniaram. Existe um provérbio bem conhecido na cultura turca, Deus não é uma aberração, ele vê tudo. Este ditado expressa que a justiça se manifestará mais cedo ou mais tarde, e aqueles que cometem injustiça certamente receberão a recompensa que merecem. Os acontecimentos vividos por Silat Urkoglu também confirmam este provérbio. Seu compromisso com a verdade e a realidade se tornará mais evidente com o tempo e encontrará seu valor. Embora alguns segmentos da sociedade hoje tentem ignorar os seus talentos e realizações, a verdade virá à tona mais cedo ou mais tarde. A solar brilhará como uma luz com sua honestidade e determinação e não decepcionará a confiança daqueles que acreditam nela. Porque a justiça sempre prevalece e a verdade nunca pode ser escondida. Como resultado, a história de Silat Urkoglu será lembrada como um símbolo de honestidade e perseverança. Esta jovem, que se mantém firme apesar de todo tipo de calúnia e calúnia, nos lembra mais uma vez o quanto a fé e a determinação são valiosas. O futuro pertence àqueles que não comprometem a verdade, como Solá. Silat Urkoglu é realmente uma jovem muito talentosa e inteligente. Ele defendeu persistentemente suas conquistas, honestidade e honra, e nunca se curvou diante daqueles que caluniaram sua reputação. Ele dá um grande exemplo ao superar todas as dificuldades que encontrou com o próprio esforço, sem mentir ou enganar. Em cada esquina sempre tem gente caluniando ele e falando da sua incompetência. No entanto, os fatos virão à tona mais cedo ou mais tarde. O tempo colocará e colocará tudo em seu devido lugar. Durante este processo, a determinação e a veracidade de Silat permitiram-lhe enfrentar aqueles que a caluniaram. Existe um provérbio bem conhecido na cultura turca, Deus não é uma aberração, ele vê tudo. Este ditado expressa que a justiça se manifestará mais cedo ou mais tarde, e aqueles que cometem injustiça certamente receberão a recompensa que merecem. Os acontecimentos vividos por Silat Urkoglu também confirmam este provérbio. Seu compromisso com a verdade e a realidade se tornará mais evidente com o tempo e encontrará seu valor. Embora alguns segmentos da sociedade hoje tentem ignorar os seus talentos e realizações, a verdade virá à tona mais cedo ou mais tarde. A solar brilhará como uma luz com sua honestidade e determinação e não decepcionará a confiança daqueles que acreditam nela. Porque a justiça sempre prevalece e a verdade nunca pode ser escondida. Como resultado, a história de Silat Urkoglu será lembrada como um símbolo de honestidade e perseverança. Esta jovem, que se mantém firme apesar de todo tipo de calúnia e calúnia, nos lembra mais uma vez o quanto a fé e a determinação são valiosas. O futuro pertence àqueles que não comprometem a verdade, como Solá. A vida e a carreira de Silat Urkoglu continuam a ser uma fonte de inspiração para muitas pessoas. Suas grandes conquistas e a postura que demonstra no mundo da arte, apesar da pouca idade, revelam o caráter forte e determinado que possui. Ele revela não só seus talentos, mas também seus valores éticos através das funções que desempenha em diversos projetos. Críticas e desafios têm sido parte integrante de sua jornada. No entanto, a cada vez ele usou essas dificuldades como trampolins e ficou mais forte. Sua postura correta contra a calúnia e a calúnia não decepcionou a confiança das pessoas que acreditaram nele e o apoiaram. Isso prova que ele não é apenas um artista, mas também um modelo. Como alguém que defende a importância da justiça e da honestidade na sociedade, a história de Silat Urkoglu contém lições importantes para todos. Ensina que as pessoas que são tratadas injustamente e caluniadas devem lutar sem desespero. Sua história também reforça a crença de que a justiça acabará por prevalecer na sociedade. O sucesso de Silat Urkoglu foi alcançado graças à sua determinação e honestidade, e essas características constituem os pilares de sua carreira. Cada vez mais pessoas se inspiram nessas características dela e tentam seguir os passos de Silat. Isso aumenta ainda mais seu impacto positivo na sociedade. Como resultado, a história de Silat Urkoglu, cheia de perseverança e verdade, continuará a ser uma fonte de inspiração para muitas pessoas no futuro. As dificuldades que viveu e a forma como as suprou enfatizam mais uma vez o quão valiosas são a honestidade e a determinação. O futuro pertence a pessoas como Silat, que não comprometem a verdade, acreditam na justiça e conseguem sobreviver apesar de todas as dificuldades. Com esta postura, Silat Urkoglu continuará a brilhar não só como artista, mas também como fonte de inspiração e luz para a sociedade. Silat Urkoglu. Silat Urkoglu. Silat Urkoglu. Legenda por Sônia Ruberti